Secas e calor intensos, escassez de água, aumento do nível do mar, incêndios, inundações, tempestades, perda de biodiversidade. O que tudo isso diz sobre o presente, ou melhor, sobre o nosso futuro? No planeta Terra, tudo está interligado. O desmatamento em uma floresta resulta em aquecimento global para todos. A redução de povos indígenas acarreta em perdas socioculturais, ambientais e tecnológicas. A caça de animais silvestres pode causar novas epidemias ou pandemias. Os plásticos acumulados no oceano acabam em nossos pratos e até na placenta humana. Cada ação gera consequências para todos. Não estamos sozinhos. Isso é assustador, mas também nos dá esperança. Para isso, é preciso ouvir, reconhecer e valorizar profissionais que se dedicam à pesquisa, à inovação, à fiscalização e ao desenvolvimento sustentável. Neste 3 de setembro, dia do biólogo, nossa homenagem vai para todos esses profissionais que trabalham para melhorar nossa qualidade de vida e a das futuras gerações. Seja atuando em meio ambiente e biodiversidade, na saúde, na biotecnologia e produção ou na educação, você, biólogo e bióloga, é ponte para a construção de um mundo melhor. Parabéns pelo seu dia e por seu compromisso com o presente em conexão com o futuro. Uma homenagem do Sistema Conselhos Federal e Regionais de Biologia. Parabéns pelo Sistema Conselhos Federal e Regionais de Biologia